Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o assunto desse vídeo aqui é a briga contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque nesta quarta-feira podemos conhecer os dois últimos rebaixados para a Série B. Podemos conhecer aí as equipes que farão companhia ao Havaí e ao Juventude, equipes essas que já estão matematicamente condenadas a jogarem a Série B do ano que vem. E as equipes que estão a perigo e que podem ser rebaixadas nesta quarta-feira são o Ceará e também o Atlético-Goianiense. E nesse vídeo aqui eu explico o que precisa acontecer para essas equipes serem rebaixadas já nesta rodada e também o que essas equipes precisam fazer e o que precisa acontecer para elas escaparem da degola. Lembrando que só uma delas pode escapar do rebaixamento. Não tem como Ceará e Atlético-Goianiense escaparem juntos da degola. Bom, vamos começar falando então da situação das equipes na tabela de classificação. Colocando aqui na tela então a tabela para a gente entender melhor a situação de cada um. O Ceará, ele é o 18º colocado, tem 34 pontos e 6 vitórias. Tem que ficar atento aí para o número de vitórias. O Ceará só venceu mais jogo que o Juventude. O Juventude venceu apenas 3 partidas e o Ceará é o segundo que menos venceu, tem apenas 6 vitórias. E presta atenção aí no número de empates do Ceará. São 16 empates, um número muito grande de empates e isso pode custar caro ao Vozão. Além disso, o Ceará vem aí de 4 derrotas consecutivas, somam apenas 1 ponto nas últimas 5 rodadas. Então é uma situação bem difícil aí para o Vozão. O Vozão que vai jogar nesta quarta-feira fora de casa contra a equipe do Havaí. O Havaí, como eu falei, já está rebaixado e o Ceará precisa vencer. Porque se o Ceará empatar, ele já estará matematicamente rebaixado, independente do que aconteça com o Cuiabá. O Cuiabá é outro time que também corre risco de rebaixamento. Ele é o 16º colocado com 38 pontos, está 4 pontos acima do Atlético e do Ceará. Inclusive pode escapar do rebaixamento já nesta rodada. Então o Ceará precisa vencer para ganhar uma sobrevida na luta contra o rebaixamento. Porque se ele empatar, aí ele estará matematicamente rebaixado para a Série B. Por quê? Porque se o Ceará empatar, ele vai a 35 pontos. E ele aí poderia chegar aos mesmos 38 pontos, se vencer o jogo da última rodada. O Ceará na última rodada pega o Juventude. Então se o Ceará empatar esse jogo e vencer o Juventude na última rodada, ele pode chegar aos mesmos 38 pontos. Que é a equipe do Cuiabá, caso o Cuiabá perca os seus dois últimos jogos. O Cuiabá que vai jogar na quinta-feira contra o Atlético Mineiro e depois vai encarar a equipe do Coritiba. O jogo contra o Atlético é no Mineirão e contra o Coritiba na Arena Pantanal. Mas aí o Ceará, igualando a pontuação do Cuiabá, ele não ultrapassaria o Dourado no número de vitórias. Ficariam os dois ali com 38 pontos. O Cuiabá ficaria com as 9 vitórias e o Ceará chegaria no máximo a 7 vitórias. Portanto, para ganhar uma sobrevida, o Ceará tem que vencer a equipe do Havaí nesta quarta-feira. E depois torcer, porque mesmo se o Ceará vencer o Havaí, ele ainda pode ser rebaixado nessa rodada, caso o Cuiabá derrote o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Se isso acontecer, aí não adianta nem o Ceará fazer mais conta. E o que o Ceará precisa fazer para escapar do rebaixamento? O Ceará precisa vencer seus dois últimos jogos. O Ceará, como eu falei, pegou o Havaí nesta quarta-feira e depois fecha sua participação na Série A, jogando no Castelão contra o Juventude. Então o Ceará precisa vencer esses dois jogos e torcer para que o Cuiabá faça no mínimo um ponto. Essa é a conta do Ceará. Além também de torcer para que o Atlético-Guaniense, que está à sua frente, não vença seus dois últimos jogos. Então o Ceará tem que secar o Cuiabá e também a equipe do Atlético-Guaniense. Essa é a conta do Ceará. Agora vamos falar do Atlético-Guaniense. O Atlético-Guaniense que tem 34 pontos e tem 8 vitórias. Ele tendo 8 vitórias, dá a possibilidade dele superar o Cuiabá no número de vitórias. E o que o Atlético-Guaniense precisa fazer? O Atlético-Guaniense que nesta quarta-feira vai jogar contra o Atlético-Paranaense lá no Antônio Ascioli. Então o Atlético-Guaniense tem que vencer para ganhar uma sobrevida. Porque se o Atlético-Guaniense perder, ele também já estará matematicamente rebaixado. E se ele empatar com o Xará Paranaense, ele ainda tem uma chance de escapar. Mas para isso ele vai ter que torcer para que o Cuiabá perca os seus dois últimos jogos. Porque se o Atlético empatar, ele vai a 35 pontos. O Cuiabá, perdendo os dois últimos jogos, fica com 38. E se o Atlético vencer seu último jogo no campeonato, que vai ser fora de casa, contra a equipe do América Mineiro, o Atlético-Guaniense também chegaria a 38 pontos e igualaria o número de vitórias. E aí a parada ia ser decidida no saldo de gols. E por enquanto, a disputa no saldo de gols está meio desequilibrada. O Cuiabá tem menos 9 e o Atlético-Guaniense tem menos 18. Então está complicada a situação do Dragão. E o Atlético-Guaniense, assim como o Ceará, também pode ser rebaixado já nessa rodada. Mesmo se ele vencer a equipe do Atlético-Paranense, se o Cuiabá vencer o Atlético-Mineiro, aí acabou a história. O Atlético-Guaniense e o Ceará estarão rebaixados para a Série B. E o Cuiabá, como eu falei, o que ele precisa fazer para se salvar do rebaixamento? Ele já pode entrar em campo salvo do rebaixamento, se o Atlético e o Ceará perderem na quarta-feira. E se essas duas equipes vencerem, basta ao Cuiabá vencer o Atlético-Mineiro, para também se salvar do rebaixamento. Essa é a conta do Dourado para se salvar aí da Série B. Desses times aí que estão brigando contra o rebaixamento, a situação mais complicada em termos de adversário é a do Atlético-Guaniense, porque ele vai pegar duas equipes que estão brigando por fase de grupos na Copa Libertadores. O Ceará vai pegar duas equipes rebaixadas, mas o Ceará não depende apenas dele. Já o Atlético-Guaniense vai jogar em casa contra o Atlético-Paranense, como eu falei, e depois pega a equipe do América. E o Cuiabá joga nesta quinta-feira contra o Atlético-Mineiro. No Mineirão, o Atlético também está brigando por vaga na fase de grupos na Copa Libertadores. E depois fecha aí o campeonato jogando em casa contra o Coritiba. O Coritiba que já está salvo aí de qualquer risco de rebaixamento, no máximo vai estar brigando ainda por vaga na Copa Sul-Americana. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês não é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal para você ser avisado sempre que vídeos novos ou lives foram ao ar. A gente não vai parar nem no período da Copa. Durante a Copa do Mundo também vai ter vídeo novo aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!